Oi gente, eu sou a Roberta do blog Bad Brain e hoje nós viemos fazer para vocês um unboxing da caixinha da TAG Experiências Literárias desse mês Vamos ver o que tem Dessa vez o correio não moeu muito a nossa caixa, o que é uma coisa muito boa Vamos ver, vamos ver, eu não tenho nem noção do que veio na TAG desse mês Primeiramente nós temos esse baralho literário, eu não sei o que é, vou abrir Hum, não se corte Da Copaig, contém 55 cartas, vamos ver como são essas cartas Ah, que legal, ó Deixa eu ver Ó, vem personagem, é um baralho comum, normal Só que as figuras são personagens literários, tipo Raquel de Queiroz Que é o Joker Aí tem Érico Veríssimo, que é o Valete Deixa eu ver mais o que O Rei Jorge Amado A Rainha Cecília Meireles Muito bacana, muito bacana a TAG Nós amamos cartas, amamos jogos Vocês já viram a gente fazer vários unboxings super legais Com vários jogos que a gente ama Muito obrigada Vamos ver, ah, tem uma medalhinha de mais um aniversário de TAG Porque a gente é super antigo na TAG Eles estavam fazendo, mandando umas medalhinhas comemorativas A gente já ganhou uma de Cecília Meireles Eu não sei se vocês já viram Eu não sei se é Cecília Meireles A gente já ganhou a de um ano E agora nós ganhamos a de dois anos Parabéns, dois anos de TAG E essa é de Gabriel Garcia Marques Então temos o livro desse mês Que é uma caixa super bonita Laranja, muito bem decorada Vamos ver o livro Gente, olha essa capa É As Três Marias Da Raquel de Queiroz Gente, que capa incrível Olha só Capa dura Olha essa edição Lógico que eu deixei cair o marcador Olha essa edição Caramba Muito bonita A diagramação é chique também O corte é lindo Super cheiroso Ai, eu amo Eu tenho um projetinho particular Que eu leio pelo menos um livro de mulher a cada mês Esse mês eu ainda não li De repente, quem sabe Raquel de Queiroz O marcador é muito lindo O livro revela várias perspectivas sobre as mulheres Amizade e o amor Raquel de Queiroz introduziu uma escrita sóbria, rigorosa Avesta a qualquer demagogia no romance moderno nordestino A curadora parece que é Luisa Buarque de Holanda Muito bonito Aqui temos o livrinho da TAG Que tá cada vez mais lindo Aqui dentro tem uma entrevista com a Luisa Buarque de Holanda Então é isso, gente Nós recebemos um livro lindo da Raquel de Queiroz E um marcador super chique O livrinho da TAG contando sobre a curadoria e como foi a escolha desse livro desse mês Essas caixas colecionáveis e a desse mês tá incrível, muito bonita Nós ganhamos uma medalhinha comemorativa do Gabriel Garcia Marques de 2 anos de TAG E esse baralho literário que é a coisa mais fofa, que tem vários personagens muito legais A gente adorou de usar bastante Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse unboxing A caixinha da TAG tá cada vez mais caprichada Os livros são melhores, mais bonitos Eu espero que vocês tenham gostado Curte esse vídeo, compartilha, mostra pros seus amigos Se inscreve no canal E clica aqui no sininho se você já é inscrito Pra você receber as notificações Esse mês a gente tá com um sorteio sensacional de um livro, capa dura Do Código de Caçador de Recompensas Que é daquela franquia do Star Wars E uma miniatura do TIE Fighter super linda A gente vai sortear no dia da estreia do Star Wars, dia 15 de dezembro Não deixem de participar porque tá muito fácil de ganhar A gente vai deixar o link aqui nos cards pra vocês Tá bem? Espero que vocês tenham gostado Comenta pra mim o que vocês acharam, tá bem? Até a próxima, tchau!